Bom dia, hoje é quarta-feira, 19 de abril de 2023. Vamos para a nossa meditação de hoje, Uma Vida com Propósito. Por que temer a Deus? Nosso texto se encontra no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, verso 2. Para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, Na educação hebraica, os pais tinham cuidado de ensinar quem era Deus aos seus filhos. O poder de Deus revelado na vida deles, os milagres que Deus havia feito, a libertação do povo do cativeiro egípcio, e agora viviam em paz. O conselho de Deus era para que os pais ensinassem os filhos e os filhos dos seus filhos. Na educação dos nossos filhos, precisamos ter o cuidado de mostrar-lhes quem é o Deus que servimos, de mostrarmos a importância do nosso Deus. O cuidado em obedecer os seus preceitos, os seus mandamentos, que estão escritos na sua palavra, a Bíblia Sagrada. Muito do que estamos vivendo em nossa sociedade atual é pelo descaso dos pais em colocarem Deus em primeiro lugar na vida deles e dos seus filhos. Quando no passado ainda tínhamos o costume de ensinar nas escolas sobre Deus, quando os professores tinham a liberdade de falar que Deus era amor, que Deus era importante em suas vidas, hoje não temos mais. Hoje, nas escolas, os professores não têm mais liberdade de falar nem sequer o nome de Deus. Uma rebeldia contra Deus é notório em todos os âmbitos da sociedade. Querem viver livres. Acreditam que falar de Deus é uma prisão, é uma dependência. Querem a liberdade. Não querem ter o compromisso de ter um Deus que os controle, que os conduza em suas vidas. É justamente o que o inimigo de Deus fez lá com Adão e Eva e faz hoje. Na ocasião, quando Satanás tentou Adão e Eva, disse Vocês não precisam de Deus, porque agora, quando vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão conhecedores de tudo, igual a Deus. E essa mentira continua sendo pregada em nossos dias. Muitos acreditam que Deus não existe, que não necessitamos dele em nossa vida. Somos autossuficientes. Na realidade, temos até um Deus dentro de nós. Basta desenvolvê-lo. São engodos como esses que nos afastam do Senhor. E perdemos a grande oportunidade de vivermos ao lado do nosso Criador. Temer a Deus não é ter medo no sentido de fugirmos de sua presença. Mas temer a Deus é o respeito que temos com Ele. É o serviço a Ele. É a adoração a Ele que temos. Temer a Deus é obedecer a sua vontade. É entender que somos criaturas e que o nosso Criador sabe perfeitamente o que é melhor para cada um de nós. Quando assim entendemos e cremos, não temos nenhuma dificuldade em servir a Deus, em temer o Seu nome, em adorá-Lo, em obedecer a Sua palavra. Mas quando não entendemos isso, vivemos uma vida à parte de Deus, arrogante, pré-potente e achando que somos os tais e que podemos viver sem Deus. Nesse dia, pense nessa reflexão. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, na vida dos seus filhos e dos seus netos também, para que eles entendam que há um Deus maior que tudo, Criador e Mantenedor de todos nós. Vamos orar. Nesse dia, ó Pai, queremos colocar o Senhor em primeiro lugar em nossa vida. Queremos Te amar, Te servir, fazer a Tua vontade em nossa vida sempre. Nos ajude a entendermos isso e colocarmos em prática e ensinarmos aos nossos filhos e aos nossos netos. Nos colocamos em Tuas mãos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Aproveite e compartilhe com os amigos. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã. Amém. Amém. Amém.